Campanha Vencendo Crises e Alcançando Milagres Para cada crise, existe um milagre. A crise é um machado afundar no rio. O milagre é Deus fazê-lo flutuar. A crise é faltar o vinho na festa de casamento. O milagre é Deus transformar a água em vinho. A crise são 5 mil homens não terem o que comer. O milagre é Deus multiplicar 5 pães e 2 peixes e fazer mais de 20 mil pessoas se alimentarem. Para cada crise, existe um milagre. Um homem da Bíblia enfrentou uma crise durante 38 anos. Mas Deus fez o milagre. Um anjo descia em certo tempo ao tanque de Betesda e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Da mesma forma que as águas eram agitadas e a crise era resolvida, no dia 12 de agosto, você trará seu pedido. E ele vai estar sendo mergulhado nas águas do tanque de Betesda através do pastor Flamarion. E milagres vão acontecer. Campanha Vencendo Crises e Alcançando Milagres. Com a participação especial do cantor Gerson Rufino. E milagres vão acontecer. De sete e meia da noite, na Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida Brasil 3897, Centro.